Oi, amores! Tudo bem? Hoje eu vou falar pra vocês sobre looks, dicas de look que vocês amam e faz muito tempo que eu não faço aqui, eu quero voltar a fazer com tudo e hoje eu vou mostrar pra vocês, gente, dois recebidos que eu amo demais usar e que às vezes vocês têm muita dúvida de como usar e eu resolvi mostrar pra vocês como que eu gosto de combinar como que eu gosto de usar no estilo mais com tênis e sem tênis, com salto, com sapatilha enfim, eu recebi duas saias incríveis do site Shein, vou deixar os links aqui embaixo essa saia aqui que ela é tipo plissada, ela imita couro, ó ela é plissadinha, imita couro e assim, gente, vocês vão ver usando muito essa saia porque ela é super, tá super em alta esse modelo de plissadinho e ainda mais de couro que eu vou usar demais no inverno e agora nessa meia estação eu estou tipo assim, encantada com essa saia ela é muito estilosa, gente, combina com tudo eu vou deixar o link das duas aqui embaixo, vou receber do site Shein, como eu já falei a dica de hoje é como usar saia midi eu sei que muitas pessoas gostam, acham bonito mas tem gente que não sabe usar e, gente, eu acho a coisa mais chique do mundo eu acho muito estiloso, eu acho muito, sabe, mulher poderosa e eu resolvi mostrar pra vocês como que eu gosto de combinar outra saia que eu recebi foi essa aqui gente, o tecido dessa saia é surreal é muito bom, vocês não tem noção vocês vão ver o caimento do corpo é assim, sensacional essa saia aqui eu tenho até meio receio de usar é tipo, pra um lugar convencional porque eu acho que o tecido dela é tão bom que dá pra usar em casamento, sabe, em eventos mais chiques é muito maravilhosa, gente, sério vocês vão ver usando muito essas saias e essa aqui é um pouquinho mais longa ela não é tão até a metade do joelho então eu vou mostrar pra vocês como que eu combino essas duas saias e como fica legal pra você sair desses padrões de saia midi só pra gente mais velha e eu acho maravilhoso então vamos lá conferir o dica de look nesse look eu resolvi mostrar pra vocês que essa saia também dá pra usar no estilo de rua coloquei esse tênis que ela é réplica da Adidas essa sainha que imita couro, né que é do side chain e esse crop de listrado porque eu acho que é bem esse estilo street e eu amei já esse segundo look essa saia é bem mais chique, gente então eu coloquei essa sandalinha ela é da Visana tem essas tiras finas eu acho que combina muito com o estilo da saia essa saia é um pouquinho mais longa então eu acho que esse look combina mais pra você ir num casamento numa festa já esse look eu quis colocar uma coisa mais sensual essa saia, gente, combina com tanta coisa eu coloquei esse sapato, fiquei toda de preto assim essa sainha de novo porque ela é muito maravilhosa e esse cropped que deixa tudo mais sensual eu amei demais esse look já achei uma pegada bem fashionista pra você ir numa reunião importante no trabalho tem camisa social e essa é a camisa do meu pai, gente e eu amo demais usar e combinar com essa saia eu acho que fica super chique e elegante tem que ter coragem bom, amores, e foi isso os looks eu espero muito que vocês tenham gostado eu coloquei quatro looks dois com salto e dois sem salto pra vocês se inspirarem ver como que é legal como essas coisas de saia midi não é tão, assim, séria quanto parece lógico que a primeira saia aquela saia floral ela é bem mais séria dá pra você usar ela no casamento dá pra você usar ela em festas mais sérias em reuniões mais sérias de trabalho mas assim, gente tudo que você combinar com um tênis ou com um calçado mais leve uma blusinha mais leve vai ficar mais tranquilo tá bom? eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas dicas se vocês quiserem que eu volte com dicas de look por favor, dê muito like aqui embaixo compartilha o vídeo comenta o que vocês querem de dica fala assim, Nath, eu não sei usar tal roupa eu não sei usar tal peça que eu vou trazer pra vocês aqui com o maior prazer tá bom? eu amo muito fazer dicas de look eu sempre gosto de falar que eu amo moda na mesma proporção que eu amo maquiagem as duas andam juntas e é isso espero muito que vocês gostem do meu estilo também dos looks que eu montei que eu amei demais tá bom? então é isso, meus amores um beijo fiquem com Deus e até os próximos vídeos tchau já falei pra ela que tá nada bom cantei pra ela e a mina não gostou